Olá, bom dia. Interrompemos a programação para transmitir ao vivo do Palácio do Planalto o encontro Diálogos Governo e Sociedade Civil Plano Brasil Sem Miséria. Acompanhe. Tivemos uma oportunidade de fazer um seminário grande também dentro desse ambiente de diálogos com um ano do Brasil Sem Miséria prestando contas. Uma das questões que foi colocada pelos senhores era de que precisávamos fazer esse diálogo com mais frequência, não podíamos esperar um ano a mais. Então, estamos voltando agora num modelo um pouco mais enxuto, mas para que a gente não espere a comemoração dos dois anos para vir aqui não só comemorar coletivamente os resultados, mas também abrir esse espaço, como disse o Gilberto, para ouvir críticas, para corrigir nossos rumos, para ouvir novas propostas. Já fizemos muito, temos que melhorar, temos que avançar. A própria presidenta Dilma nos tensiona permanentemente de que estamos fazendo muito, mas não é suficiente, precisamos fazer mais e também precisamos continuar inovando e várias áreas que ainda não começamos têm que ser trabalhadas. Então, várias das questões que a gente conseguiu já avançar ao longo desse um ano e meio de Brasil Sem Miséria se devem muito a essa escuta que nós estamos fazendo. É importante referir que a gente não só tem feito esses espaços, são espaços coletivos de diálogos conjuntos com a sociedade civil, tendo representações variadas, mas que também temos feito, Gilberto, diálogos com os movimentos de forma específica, ouvindo, e eu acho que queremos cada vez mais ter espaços para poder fazer esse debate. Então, queria aproveitar já na abertura e dizer que nós temos hoje um espaço de discussão, mas que é importante que, ao longo dos próximos seis meses, antes ainda do balanço de dois anos do Brasil Sem Miséria, a gente possa estar fazendo essa conversa específica, MDS e os demais ministérios, com os vários movimentos empresários, movimentos religiosos, sociedade civil, trabalhadores, que para nós é nossa obrigação. Não só para nós faz parte do nosso processo, faz parte do nosso método, mas é assim que a gente enxerga que a verdadeira prestação de contas é exatamente para os senhores. Nós estamos aqui, eu estou falando em nome do governo, Gilberto já citou os nossos secretários executivos, então, queria agradecer a presença de todos. Eu vou falar não em nome do MDS, mas falar em nome do Brasil Sem Miséria, que é uma ação colegiada, conjunta com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Ministério da Pesca, e que participa, como participação variada, queria também cumprimentar o nosso secretário-geral, que assumiu essa semana, agradecer a sua presença. Então, como disse o Gilberto, a ideia hoje é fazer mais uma prestação de contas, então, vou fazer uma fala bem de prestação de contas, mostrando com muito orgulho tudo aquilo que a gente já avançou, para depois a gente abrir uma rodada de escuta, tudo aquilo que a gente não conseguir responder hoje, nós vamos fazer como fizemos das outras vezes, colocar as respostas no site, mandar respostas específicas, ou marcar audiências com os vários movimentos, para que a gente continue avançando cada vez mais. Essa construção, como também disse o Gilberto, de um Brasil sem miséria, ela não é um ato natural do crescimento e desenvolvimento econômico, para a gente terminar com a miséria, nós precisamos decidir que vamos fazer isso, então, o plano tem exatamente esse sentido, terminar com a miséria não é resultado natural da universalização dos serviços públicos, não é resultado natural do processo de crescimento econômico, tem que haver uma decisão para que o Estado chegue nessa população, e esse é o conjunto de ações que nós estamos fazendo. Da mesma forma como não é natural a participação, a abertura aos diálogos, que também é um esforço permanente do governo de estar se abrindo, se abrindo a crítica e se abrindo a essa construção, que é uma construção coletiva. Então, para começar, eu queria só lembrar uma coisa que, eu toda vez que converso com os senhores, eu começo por aí, e agora, nesse momento, onde nós estamos comemorando muito fortemente os avanços que nós tivemos na área de renda, ou seja, a superação da miséria do ponto de vista da renda, para o público do Bolsa Família, mas ainda se faz necessário lembrar que o Brasil sem miséria, ele quer superar a miséria, não só do ponto de vista da renda, eu acho que vou ter que falar lá na frente, senão vocês vão ficar me olhando e vai estar a apresentação lá. Tem um... Tem, tem, tem sim. Enquanto a ministra se desloca... Não adianta, porque aí o pessoal que está filmando não vai conseguir passar. Vejo tecnicamente. Eu queria ainda... O que nós fazemos? O que? Não. Não, é importante. Queria ainda destacar, enquanto a Tereza se desloca, a presença do Marcelo Aguiar, que é o secretário-executivo do Ministério do Trabalho. E eu falei o secretário-geral do Itamaraty, não falei o nome dele, do Eduardo, nosso querido amigo, que era nosso embaixador até agora no Paraguai, e que vem assumir a secretária-geral do Itamaraty. Eu queria insistir na valorização da tua presença, Eduardo, porque, para nós, é muito importante a participação social também na nossa política de relações exteriores. Tereza, desculpa, pode. Aproveitando e lembrando que nós estamos com a NBR transmitindo ao vivo o nosso encontro. Bom, então, começando, eu sei que os senhores já viram isso aqui várias vezes, mas é muito importante a gente lembrar sempre que a superação da miséria e o Plano Brasil Sem Miséria, ele não trabalha só com o componente da renda, nós queremos melhorar a renda das famílias, vamos transferir renda, sim, fortalecemos o Bolsa Família, mas também queremos trabalhar com a ideia de acesso aos serviços públicos da população pobre, extremamente pobre no Brasil, é a que mais precisa de acesso aos serviços públicos, nós vamos continuar trabalhando e lutando para a universalização dos serviços de saúde, de educação, de assistência, de assistência técnica, assistência social, mas esse serviço precisa chegar primeiro em quem mais precisa. Então, esse é um eixo fundamental, além do eixo de renda, e o eixo de inclusão econômica, abertura de oportunidades para a nossa população, através de economia popular e solidária, qualificação para o emprego, organização dos microempresários e assim por diante. Então, queremos superar a miséria do ponto de vista dos três eixos e queremos que a população tenha mais renda, mas tenha acesso a oportunidades, bem-estar e qualidade de vida. Então, esse é o nosso grande objetivo. Nós estamos comemorando recentemente uma vitória muito grande, muito importante, que temos que comemorar, temos que comemorar muito, que é o fim da miséria dentro do cadastro do Bolsa Família. Eu queria explicar um pouco isso, mas queria dedicar grande parte da nossa plenária aos grandes desafios, que são os outros eixos. Então, vou começar mostrando um pouco o que, voltando um pouco na história, e mostrando a trajetória que permite que hoje a gente chegue nesse momento e possa comemorar o fim da miséria entre os beneficiários do Bolsa Família. Nós começamos, no início do governo do presidente Lula, construindo o Bolsa Família, existiam alguns programas de transferência de renda dispersos, com um cadastro ainda desorganizado, eu sei que essa é uma polêmica grande atualmente, mas o cadastro que a gente teve que começar a construir, ele parte de toda uma reorganização, porque esse cadastro era insuficiente para dar conta de um programa que pretendia ter escala nacional. A principal qualidade de programas na área social, nós tivemos essa semana uma atividade muito importante com o Banco Mundial, com o PNUD, com o IPEA, construindo um memorando para organizar uma base virtual de lançamento de experiências de superação da extrema pobreza, que vai ser sediada no Brasil, que vai ser sediada no MDS, exatamente porque a experiência internacionalmente reconhecida como a grande experiência de superação da extrema pobreza, e as palavras de todos eram exatamente essas. Nós temos muitas experiências positivas no mundo, que são experiências piloto. Então, às vezes, você tem um ótimo desenho, um ótimo modelo, que é um modelo piloto de como superar a miséria em um microgrupo. A grande tarefa para a superação da miséria não é construir experiências exemplares que não possam ser replicáveis. Nós temos que ter escala e atingir milhões, mais ainda no Brasil, que é um país de 190 milhões de brasileiros, onde parcela da população não tinha oportunidade de participar do crescimento e desenvolvimento e via na extrema pobreza. Portanto, o grande mérito, e nós nos orgulhamos muito disso, de construir o Bolsa Família e, em cima dele, construir o Brasil Sem Miséria, é exatamente ter escala nacional e ter impacto macroeconômico, ter impacto criando justiça social em larga escala e com grande impacto para a população. Então, nós saímos de 3,6 milhões de pessoas que recebiam, em média, 15 reais para chegar ao final do mandato do presidente Lula em 12,8 milhões de famílias, 46 milhões de pessoas. Dá para dizer que essa foi a grande busca ativa, onde o Estado construiu uma ferramenta onde nós conseguíamos localizar essas famílias. Eu acho que o Bolsa Família teve esse mérito, que é que as pessoas entravam para o cadastro único preocupadas em ter acesso ao Bolsa Família, mas, entrando no cadastro único, acabavam nos dando a oportunidade de conhecê-las. O cadastro único é uma grande ferramenta, hoje, que é um grande mapa da pobreza. Nesse mapa da pobreza, o mapa da extrema pobreza, nós sabemos onde estão essas famílias, conseguimos ampliar de 12,8 milhões para 13,8 milhões dentro do mandato da presidenta Dilma, mas a grande busca ativa e a grande inclusão desses milhões e milhões de brasileiros. Hoje, quase 50 milhões de brasileiros recebem o Bolsa Família no Brasil. Aconteceu ao longo desses 10 anos. Tendo agora o cadastro do Bolsa Família construído, é possível dar os demais saltos e é possível construir o Brasil sem miséria. Então, nós conseguimos, dentro do Brasil sem miséria, aumentar em 60% o Bolsa Família. Então, o Bolsa Família sai de um patamar de em torno de 15 bilhões de reais para quase 20, para 24 bilhões de reais, um aumento de 60% em termos reais, 60% acima da inflação. E, com esse ganho, com esse aumento, nós conseguimos tirar as famílias que estão no Bolsa Família da extrema pobreza, mudando, inclusive, a forma como o Bolsa Família era ofertado para a população. Então, eu vou também fazer uma explicação agora, um pouco, toda vez que eu faço as pessoas falam, é importante você explicar isso, porque não está dando para entender o que foi que mudou no Bolsa Família dentro do Brasil sem miséria. Primeira grande questão que os senhores que trabalham com os movimentos sociais têm contato com a população vulnerável permanentemente, parte, inclusive, é representante dela aqui nesse conselho, sabe disso, a população pobre trabalha, tem renda, tem sua renda própria, mesmo trabalhando muito mais do que nós, não é, Gilberto? Muito mais no seu dia a dia do que nós, não tem renda suficiente para sair da situação de extrema pobreza. Então, aqui são três exemplos de três famílias diferentes, aqui a linha dos R$ 70,00 per capita, que é a linha do Brasil sem miséria, que é a linha estabelecida nos objetivos do milênio, internacionalmente, do que é a extrema pobreza, e aqui nós temos três famílias com a mesma composição, o mesmo número de membros, com crianças com a mesma idade. Essas famílias têm renda per capita diferente. Por quê? Porque têm, ou tiveram oportunidades diferentes, porque têm trabalhos diferentes, porque fazem coisas diferentes, porque vivem em diferentes lugares do Brasil. Então, família 1, família 2, família 3. No antigo desenho, no desenho original do Bolsa Família, como a família era idêntica, tinha o mesmo número de filhos, e os filhos na mesma idade, a parcela que elas recebiam do Bolsa Família também era idêntica. Então, essa parte aqui amarela é o Bolsa Família, na sua versão original, e aí percebam, três exemplos aleatórios. Uma das famílias com o Bolsa Família, ainda na sua versão original, ela sai da extrema pobreza. As outras duas permanecem em extrema pobreza, mesmo tendo sua renda bastante aumentada. Portanto, a pobreza é aliviada, essas famílias melhoram de vida, mas, mesmo com o Bolsa Família, uma parte das famílias brasileiras não conseguiam sair da extrema pobreza. Como nós temos hoje um cadastro bem construído, dez anos de cadastro auditado, auditado por todo mundo, que vem evoluindo. Nós estamos na versão 7 do nosso sistema. Não é um decreto que eu estou falando, estou falando de um sistema gigantesco, que inclui informações sobre 50 milhões de pessoas, se tem cisterna, se não tem, aonde moram, qual é a escolaridade de cada um, qual é a idade de cada um, tem energia ou não tem, trabalha no quê, qual é a atividade rural, e um conjunto de outras informações. Páginas e páginas de informações que nos permitem ter segurança hoje sobre qual é a renda dessas famílias, nos permitem ter condições de entender o que está acontecendo com essas famílias e nos permitiu dar um passo de construir uma renda variável. Isso é inédito, isso não é só inédito no Brasil, isso é inédito no mundo. Os programas de transferência de renda não conseguiram chegar nisso. Nós conseguimos por quê? Isso é uma mágica? Como diz a presidenta, não. Isso vem de uma larga experiência de dez anos trabalhando e construindo, que nos permite fazer o quê? Completar a renda das famílias, para que elas agora, com valores diferentes, cheguem aos R$ 70. Se a família ganha menos, vai receber mais Bolsa Família. Se a família ganha mais, vai receber menos Bolsa Família, de forma que todo mundo chegue, no mínimo, a um mesmo patamar, que é um patamar de R$ 70, que nós achamos que não é isso que é superar a extrema pobreza, como eu disse. Superar a extrema pobreza envolve renda, envolve um conjunto de outras questões. Por isso, hoje, nós comemoramos, sim, comemoramos muito o fim da miséria entre os beneficiários do Bolsa Família e temos ainda três grandes desafios, que aqueles que não estão no Bolsa Família e são extremamente pobres têm que ser localizados e temos que entrar com as demais ações de serviço e de oportunidades. Então, isso aqui é um desenho para entender o que é essa nova metodologia. O Bolsa Família, também, para quem acha, para entender o que é esse aumento de 60% que nós demos no Bolsa Família, para as famílias, isso significou sair de uma média de R$ 96,00 per capita para uma média de R$ 150,00 per capita para o conjunto do Bolsa Família e para as famílias extremamente pobres, R$ 240,00 per capita. Isso é o que hoje, em média, as famílias que recebem o Bolsa Família recebem de transferência de renda do governo federal, R$ 240,00 per capita. A grande maioria recebe em torno disso. Então, isso aqui não é aquela média que tem pouca gente representada. Mais de 40% das famílias do Bolsa Família recebem em torno desse valor e a grande maioria recebe entre R$ 200,00 e R$ 300,00. Então, aqui, pegando um pouco o que significou, como foi esse movimento, e para entender um pouco esses R$ 36 milhões que a gente vem falando muito. Nós tiramos R$ 36 milhões de brasileiros da extrema pobreza. Eu acho que é muito importante fazer uma referência, até pelo conjunto das ações que nós temos feito no governo federal e por tudo que o Brasil tem construído, que esses R$ 36 milhões de brasileiros não são os R$ 36 milhões de brasileiros que saíram da extrema pobreza ao longo do mandato do presidente Lula e da presidenta Dilma. Nós temos que lembrar que nós geramos R$ 19 milhões de empregos formais ao longo desses 10 anos. Nós temos que lembrar o que nós construímos e fortalecemos a agricultura familiar com o fortalecimento e ampliação do Pronaf, do Programa de Aquisição de Alimentos, do PNAE, agora das compras públicas. Nós temos que lembrar do aumento de 72% do salário mínimo e de um conjunto de outras ações que, juntas, viabilizaram que, de fato, as pessoas tivessem mais oportunidades e muitas e muitas saíram da extrema pobreza por conta dessas ações. Aposentadoria rural, o aumento das pessoas que tiveram acesso a benefícios, outros que não o Bolsa Família. O Bolsa Família, com muito orgulho, é uma parte desse processo que tirou milhões e milhões da extrema pobreza. O que são os 36 milhões de brasileiros que nós temos feito referência? Se o Bolsa Família deixasse de existir hoje, se o Bolsa Família fosse caçado, se não existisse o Bolsa Família, nós teríamos, dentro do nosso cadastro único, 36 milhões de brasileiros que, se dependessem exclusivamente da sua renda, voltariam para a extrema pobreza ou estariam em extrema pobreza. Então, esses 36 milhões de brasileiros são conhecidos nossos, estão dentro do nosso cadastro, recebem o Bolsa Família. Se o Bolsa Família deixasse de existir, seriam 36 milhões em extrema pobreza hoje. Com o Bolsa Família na sua versão original, 14 milhões de brasileiros já saem da extrema pobreza. É aquela primeira família que eu dei de exemplo, que só com o Bolsa Família naquela versão original, já saiam da extrema pobreza. Outros 22 milhões de brasileiros tiveram a sua pobreza aliviada, melhoraram sua vida, mas continuavam abaixo dos R$ 70. No primeiro ano do Brasil Sem Miséria, foi aquela prestação de contas, que nós tiramos o gatilho de três para cinco filhos, que nós demos auxílio gestante, auxílio nutriz, e um conjunto de outros benefícios, três milhões de brasileiros saíram da extrema pobreza. Com o Brasil carinhoso, que é essa nova metodologia que completa essa diferença e dá essa renda variável, 16 milhões de brasileiros em famílias com crianças, entre 0 e 15 anos, saíram da extrema pobreza. O impacto dessa medida, de dar uma renda variável, e, portanto, ao menor, usando aí uma terminologia fazendária, ao menor custo fiscal, nós tivemos o melhor resultado de superação da extrema pobreza, com esse resultado de completar a renda, nós tivemos um impacto muito grande. Por conta disso, a presidenta decidiu, agora, no começo do mês, ampliar os benefícios com esse novo método, que é levar a renda variável para as famílias que ainda não tinham chegado nos R$ 70, e garantir que todas as pessoas, todas as famílias que estão hoje dentro do Bolsa Família saiam da extrema pobreza. É por isso que nós comemoramos o fim da miséria entre os beneficiários do Bolsa Família. Então, esses 2,5 milhões, 2,5 milhões de pessoas saem da extrema pobreza, que é o dia que é hoje? 7 de março. A partir do dia 18 de março, quando começarem a receber o Bolsa Família, dessa semana, já recebe uma renda, que é uma renda completando a sua e o Bolsa Família que eles já recebiam. Então, a principal ideia nossa é essa, o fim da miséria é só um começo. Não achamos que é suficiente, não achamos que terminou a nossa tarefa, ao contrário, porque, tendo construído ao longo desses 10 anos uma trajetória importante como foi a de organizar um cadastro, organizar um sistema que conheça essas famílias e que consiga ter essas famílias no nosso radar, portanto, ter esse mapa, as ações de transferência de renda, elas são ações relativamente simples. Foi difícil chegar nesse resultado, mas, tendo chegado, ele é rápido. A gente tomou uma decisão agora, no final do mês passado, e essa decisão já vai ser implementada e as famílias já vão ter acesso ao benefício. Portanto, as ações de renda, dado esses 10 anos de história, elas são ações de grande impacto e de curtíssimo prazo para serem executadas. Então, você toma a decisão e, tendo recursos, você implementa ela já no mês seguinte. As nossas outras ações, os senhores todos que trabalham com gestão e trabalham em parceria com o setor público, sabem que são ações que a gente não consegue repassar dentro do cartão bancário. Você não passa uma cisterna no cartão do banco, você não faz qualificação profissional no cartão do banco, você não faz luz para todos no cartão do banco, nós temos que executar. Então, nosso trabalho continua, nós já fizemos muito, mas ainda temos que fazer muito mais, e ele continua, e essa que é a ideia de que é só um começo. É só um começo, tem três grandes desafios. desafios. O desafio de encontrar aqueles que ainda não estão no cadastro, o desafio de levar oportunidade de inclusão econômica para a população adulta, pobre, e o desafio de serviço. Então, vou falar um pouco do que nós já fizemos, e o Gilberto sempre fala, fala um pouco das nossas metas também, para que a gente tenha essa expectativa de que nós estamos correndo atrás e que as nossas metas são altas, não são pequenas. Então, aqui a ideia da busca ativa, vocês lembram de que, principalmente, essas 700 mil famílias, ou mais, ou um pouco menos, que nós estimamos que ainda não estão no Bolsa Família, nós já localizamos em torno de 800 mil famílias que já foram localizadas, já contam daquele crescimento do número de famílias dentro do Bolsa Família, mas nós, agora, tendo ido a campo, nós sabemos que ainda existem famílias que estão fora do Bolsa Família. Então, uma das nossas tarefas é localizar essas famílias. Nós temos uma estratégia geral que vem sendo desenvolvida e temos uma meta também específica para públicos específicos. Se a gente fizer o geral, a gente acaba indo, mais uma vez, onde a gente já facilmente tinha chegado. Então, nós temos o desafio de chegar nas grandes cidades, nos grandes bolsões de pobreza, nós temos um desafio de localizar a população extrativista, nós temos um desafio de localizar a população quilombola, nós estamos, inclusive, fazendo mais, porque agora nós queremos não só localizar dentro do cadastro único aqueles que ainda não foram localizados, como no caso de quilombolas, por exemplo, nós estamos, mesmo as famílias quilombolas e os territórios quilombolas que já recebiam o Bolsa Família, nós estamos marcando no cadastro que essa população é quilombola, para quê? Para poder organizar serviços específicos para esse público que carece de políticas específicas, quer políticas específicas, quer um tratamento diferenciado, dado toda uma diferenciação, da mesma forma, extrativistas. Então, essa ação em territórios quilombolas, nós fizemos recentemente um trabalho grande na Paraíba, que serviu de piloto para ser replicado nos outros estados, nós temos um trabalho em andamento com o Ministério do Meio Ambiente e o ICMBio, para localizar populações extrativistas, Então, é um conjunto de ações que nós estamos desenvolvendo juntos e agora temos uma meta gigantesca, junto com o Plano Nacional... Como chama, gente? Esqueci aqui. De documentação, a sigla é enorme, mais uma sigla, essa sigla é antiga, eu tinha esquecido, que é o de organizar mutirões conjuntos e, com isso, potencializar tanto as ações de documentação quanto as nossas ações de busca ativa. Então, estamos com um trabalho muito importante e queria chamar a atenção para os senhores com relação a essas ações diferenciadas que nós estamos fazendo. Pode ir. Bom, aqui, falar muito rapidamente do Cadastro Único, como eu tinha dito, o Cadastro Único não é uma ferramenta somente para o Bolsa Família. Até hoje, ele era considerado assim, ele tem se prestado a um serviço muito diferenciado que nós estamos fazendo com os nossos vários parceiros. Cada vez que a gente fala no Cadastro Único, nós estamos falando não só de uma responsável, de uma família onde nós temos vários dados, como informações de todos, informações de sexo, informação de grau de parentesco, porque a família não é só aquela família tradicional, entra enteados, entra quem mora com essa família, como o nível de escolaridade, e nós estamos cada vez mais cruzando informações variadas. Então, nós temos todas as informações de educação e saúde que já são base do Cadastro Único, renda, educação e saúde são a grande base do Cadastro Único, mas nós estamos incorporando cada vez mais, cruzando nossos bancos de dados. Então, nós estamos cruzando nossos bancos de dados com o Caged, e hoje nós temos informações, se essa família tem alguém trabalhando no mercado formal, já trabalhou, então, se essa família já trabalhou, saiu, hoje está desempregada, nós temos acesso a essa informação, se a família tem luz para todos, se a família tem cisterna, quanto que ela recebeu, se ela cumpriu ou não, cumpriu ou não, vem cumprindo ou não, as condicionalidades, nós temos um trabalho fantástico com o Ministério da Educação, bimestralmente, nós identificamos, via rede do MEC, em parceria com o MDS, acompanhamos 16 milhões de crianças no Brasil, são 16 milhões de crianças e jovens, que a cada bimestre tem a sua frequência avaliada, monitorada, se essa criança sai da sala de aula, nós tomamos medidas, notificamos, vai a rede de assistência social atrás, porque nós queremos não tirar o Bolsa Família dessa família, nós queremos que essa criança volte para a sala de aula, precisamos saber por que ela saiu de sala de aula. Esse trabalho, que não era feito, antes se verificava se a criança tinha sido matriculada ou não, sequer se verificava se essa criança tinha concluído o curso, hoje nós fazemos essa avaliação a cada dois meses, da mesma forma como nós fazemos na área de saúde. E estamos incorporando cada vez mais informações, como eu disse, luz para todos. Então, várias ações têm surgido dessa gigantesca base de dados que nós construímos. Pegar um exemplo, que é um exemplo recente, que está em plena operação agora. Quando a família é cadastrada, nós perguntamos se a família do campo tem luz para todos. Então, a família tem energia ou não tem energia? Lá no cadastro, ela dizia, não tem energia. Então, nós temos na nossa base de informação no cadastro, informações se a família tem ou não energia. Mas nós sabemos quem é essa família. Isso não é uma estatística. Não é o censo que nos dá um conjunto grande de informações, mas você sabe. Ah, tem 10 mil famílias no Maranhão sem energia. Mas quem são elas? Nós sabemos. Essa família declarou. Se tiver desatualizado, nós vamos atualizar, mas nós sabemos o nome, o endereço, quem é e como localizar. Então, o que nós fizemos? Junto com o Ministério de Minas e Energia, nós estamos fazendo isso para todas as políticas. Estou identificando para vocês poderem, inclusive, imaginar o que nós podemos fazer daqui para frente. Então, nós tiramos estado por estado, concessionária por concessionária de energia elétrica, a lista das famílias. Então, a lista das famílias no Maranhão, que são da concessionária de energia elétrica do Maranhão, a SEMA. Geramos uma lista, um banco de dados, e ofertamos para a concessionária, dizendo, estes são os primeiros que nós queremos que recebam energia elétrica. Ele tem nome, tem endereço, nós sabemos onde é a propriedade, e é nosso objetivo que ele receba antes. Por quê? Porque essa é a família mais pobre, essa é a família mais vulnerável, e essa é a família difícil de localizar. provavelmente está no último lugar no campo, no lugar mais longe do Linhão, no lugar de mais difícil acesso. Então, esse processo é um processo que nós estamos fazendo cotidianamente. Esse é um movimento. Essas listagens nós entregamos no mês passado. Ontem mesmo, eu já estive com o nosso secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, para nós combinarmos quando nós vamos fazer um ponto de controle. Por quê? Porque nós temos que saber, o mês que vem, daqui a dois meses, quanto nós avançamos, e é assim que nós vamos conseguir levar energia para a dona Maria, para o seu Sebastião, quer dizer, para essas famílias que nós sabemos quem são. Então, o cadastro único é um grande mapa para rever a oferta de serviços públicos, para obrigar o Estado a chegar primeiro, porque tem que chegar em todo mundo, mas tem que chegar primeiro em quem mais precisa. Então, o cadastro único, nós, vai lá, nós localizamos a família, aqui é uma família urbana, está difícil de enxergar, mas nós conseguimos localizar, inclusive, visualmente, essa família, nós estamos comprando banco de dados novo para ver, inclusive, no meio rural, se a família tem cisterno ou não, poder fazer essa aferição. Então, nós estamos com um trabalho muito elaborado que nos orgulha muito, porque nós estamos usando de alta tecnologia para conseguir levar o Estado para as famílias pobres. Nós estamos usando de alta tecnologia e do que tem de melhor na inteligência do setor público, cruzando bancos de dados gigantescos e usando o que nós temos de melhor hoje no Estado brasileiro para garantir que esse Estado seja reformado e chegue, aí faça a verdadeira reforma e levar o Estado para a população brasileira. Então, pegar uma das coisas que nós estamos fazendo, agora falar um pouco de inclusão produtiva e depois voltar a falar de serviços. Uma das nossas ações importantes aqui, que é importante prestar contas, até porque nós queremos fazer muito mais, é o Pronatec. O Pronatec é uma ação nossa, junto com o Ministério da Educação, junto, agora, em parceria também com o Ministério do Trabalho, para levar a qualificação profissional, cursos de formação continuada para a população pobre. Essa população nunca tinha sido atendida nos volumes que nós temos atendido agora, com cursos de alta qualidade. São cursos voltados para essa população, para a população que não só é de baixa renda, mas é uma população de baixa escolaridade, que quer melhorar de vida, que quer melhorar o seu negócio, que quer melhorar a sua cooperativa, que quer melhorar a sua condição de inserção no mercado de trabalho, e muitas vezes não tinha oportunidade. Então, nós fizemos todo um esforço com o MEC de identificar esses cursos, trabalhar com o Sistema S, com os institutos federais, com o CINE, com o SENAC, agora com o SENAR, para que esses cursos pudessem ser modificados para chegar nessa população, que é uma população de baixa renda e baixa escolaridade. nós comemoramos um número que é um número muito importante. Nós começamos o ano passado, não falamos, está funcionando há um ano, só que o começo do ano passado, janeiro, fevereiro, março, abril, nós estávamos começando a implantar e aprendendo como fazer, que era a nossa curva de aprendizagem. Hoje nós estamos em uma rota, chegamos no final do ano em 266 mil, e em dois meses de trabalho nós já chegamos, já batemos 300 mil. Portanto, se a gente olhar o janeiro e fevereiro desse ano, que, inclusive, não são meses tradicionais de qualificação profissional, que é onde a nossa população, em áreas típicas do litoral, onde você tem turismo funcionando, onde você teve compra de Natal. Então, nós fizemos 50 mil cursos nesses meses, se a gente comparar em janeiro e fevereiro do ano passado, a gente tem uma dimensão da velocidade que esse nosso trabalho ganhou. nós queremos ter um milhão de pessoas adultas qualificadas em cursos de boa qualidade até o final do mandato da presidenta Dilma. É possível fazer isso, nós temos uma meta grande para esse ano, as nossas vagas foram ofertadas, e o que é importante, talvez, os senhores possam nos ajudar. Muitas vezes, aqui de Brasília, é difícil identificar como reformular esses cursos, como fazer esse encontro, porque, às vezes, se oferece um curso que não é o curso onde está havendo a maior demanda naquela região, não só de emprego, mas de oportunidade de negócios, de fortalecimento da economia popular e solidária. Muitas vezes, o curso que a gente pode estar ofertando é outro, e a gente precisa, a cada três meses, nós temos a oportunidade de rever essa grade de cursos, rever o horário. Teve um período em que os cursos estavam sendo ofertados de dia, o nosso público não consegue acessar curso de dia, então, os cursos têm que ser à noite. Às vezes, o curso estava sendo ofertado em uma região que a população também não conseguia chegar. Como criar mecanismos para levar essa população lá? Quer dizer, tem todo um refinamento e uma qualificação dessa oferta desses cursos, para que a população, de fato, possa ter acesso. A população quer chegar nos cursos, quer ter acesso à oportunidade, muitas vezes, não consegue, porque o Estado está oferecendo isso de forma errada. Eu ofereço cursos de camareira em uma cidade onde não tem ampliação de oferta de turismo, eu ofereço cursos de construção civil em uma cidade, e, na verdade, você tem gente procurando na cidade ao lado. Como fazer esse encontro? Essa é uma tarefa nossa, do Estado, e é isso que nós precisamos melhorar, e nós só vamos conseguir melhorar se a gente olhar isso localmente. Não adianta olhar isso de Brasília, nós temos que olhar isso região por região. Nós estamos começando a oferecer cursos, Gilberto, para a área rural também, cursos de aquicultura, em parceria com o Ministério da Pesca, que não eram cursos tradicionais ofertados pelo Sistema S, que hoje estão sendo ofertados. Então, nós temos um papel dos senhores também nos tensionar para que a gente altere e melhore essa oferta de cursos de qualificação profissional. A maioria dos nossos alunos são mulheres. Para o nosso orgulho, chega a 67% o número de matriculadas mulheres em 320 tipos de curso. Pode passar. Bom, na área de inclusão produtiva, não vou detalhar muito para a gente ter oportunidade de ouvi-los. Como eu estava dizendo, nós estamos montando esse mapa de oportunidades. O que é esse mapa de oportunidades? É exatamente tentar entender o que existe de oportunidades nessa região para fortalecer a nossa agenda de inclusão dessas famílias e melhoria de geração de emprego e renda de forma adequada, não ofertando cursos, não ofertando crédito em áreas que não são áreas que vão conseguir viabilizar uma efetiva inclusão. Então, em vários estados, nós estamos construindo mesa de diálogos. Então, sentem empresários, sentem trabalhadores, sentem o sistema financeiro, sentem o sistema S, para que ele possa estar ouvindo essas críticas, esses questionamentos e alterando a sua base. Então, isso também é uma sugestão importante para que a gente possa estar melhorando a nossa inserção região a região. Tem cidade que está fazendo isso, tem Estado que está fazendo isso, e é cada vez importante que isso aconteça cada vez mais. Nós estamos com uma ação nova agora com o Ministério do Trabalho de Intermediação de Mão de Obra, porque nós queremos que essa população que fez o curso tenha o seu currículo ofertado em um banco de talentos, para que ele melhore a sua inserção. Então, esse encontro é o encontro que nós estamos agora melhorando com o sistema CINE e com o sistema do Mais Emprego, junto com o Ministério do Trabalho. O microcrédito orientado, que é uma tecnologia que, em grande escala, já vinha sendo ofertada pelo BNB, ela foi ampliada, e a determinação da presidente é que Caixa e Banco do Brasil cada vez se esforcem mais para estar ofertando crédito. Nós já temos uma oferta de crédito para o público do Bolsa Família, de quase 590 mil operações. Essas ações não são microcrédito para consumo, essas ações são microcrédito para produção. Então, pode até ser para comprar um liquidificador, para comprar um equipamento doméstico, mas voltado a melhorar o seu pequeno negócio, comprar máquina de costura, serve também para gastos correntes, comprar material, melhorar seu estoque e assim por diante. Nós estamos de olho para que esse microcrédito chegue no nosso público, e isso também tem que melhorar muito, muito, porque o BNB continua sendo o grande ofertante desse crédito, nós temos que melhorar muito a oferta de crédito dos nossos bancos públicos como um todo. A área de microempreendedorismo individual, que é para a nossa microempresa se formalizar, então, nós estamos também, junto com o SEBRAE, melhorando o nosso trabalho para ter qualificação dessa ação dos nossos microempresários, e junto com o Ministério do Trabalho, a nossa secretaria coliderada pelo professor Paul Singer, estamos também com ações na área de economia popular solidária, algumas delas voltadas para a população e para cooperativas de catadores. Não é, doutora Anderson? Vamos lá. Isso também tem que melhorar muito, também é pouco, também temos que avançar. Vocês sabem como é difícil chegar lá na ponta, e é para nos cobrar mesmo, porque nós temos que continuar avançando. Bom, na ação de inclusão produtiva rural, esse desenho vocês conhecem, a ideia é que a assistência técnica, ela seja uma assistência técnica voltada para esse pequeno produtor pobre, portanto, nós estamos contratando assistência técnica voltada para essa população, são mais de 200 mil famílias que estão tendo assistência técnica para a agricultura familiar, que é uma assistência técnica voltada para esses microgrupos, e 50 mil assentados da reforma agrária, está aqui também nosso presidente do INCRE, o doutor Guedes, escondidinho ali atrás, onde nós iniciamos uma ação de qualificação e assistência técnica, com um conjunto de outras ações, também voltaram para nossos assentados. A última vez que a gente conversou, isso estava começando a ser discutido, agora está em fase já, felizmente, de implementação. Então, nós temos ações específicas para as regiões pobres, nós priorizamos, sim, o Norte e o Nordeste brasileiros, até estamos atuando em outros estados, em parceria com os estados, então, os estados estão entrando, dando assistência técnica, agora o governo federal está pagando assistência técnica no Nordeste e no Norte, e algumas das nossas ações, nós estamos trabalhando com públicos específicos, como é o caso dessas 210 mil famílias, 44 mil propriedades são de quilombolas, pescadores artesanais, extrativistas, então, nós estamos com um trabalho, que é um trabalho também olhando públicos específicos, que merece uma atenção diferenciada. Então, depois a gente pode até falar, hoje à tarde nós temos uma atividade grande com a Comissão Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, que também vai ser uma oportunidade para a gente detalhar as ações do Brasil Sem Miséria. Como eu disse, essas ações de assistência técnica estão andando, os nossos resultados, em especial no Nordeste, eles acabaram sendo ações piloto, porque nós vivemos um período de uma seca muito grande, então, são ações de convivência com o semiárido, mas grande parte dos resultados que a gente poderia estar colhendo hoje, com a falta da chuva, a gente não colheu, então, nós esperamos e estamos nos preparando agora com o Ministério do Desenvolvimento Agrário para que estejamos com tudo pronto para iniciar das chuvas, a gente possa entrar em uma rota de melhorar a produção e garantir uma recuperação desse período que a gente acabou não podendo implementar nossas ações de inclusão produtiva. Depois eu falo um pouco de água. Então, vocês sabem que a gente não quer só levar assistência técnica, semente e fomento, que é um recurso a fundo perdido, um recurso não retornável de R$ 2.400, 210 mil famílias já estão sendo atendidas, nós também temos uma rota de garantir a inclusão dessas famílias, vendendo em especial para o setor público. Então, além do Programa de Aquisição de Alimentos e do PNAE, que são duas ações fortes de inclusão e fortalecimento da agricultura familiar, que já estão em curso, que têm cada vez mais incorporado setores extremamente pobres no corpo de cooperativas que já vinham trabalhando com a gente nessas ações de compras públicas, nós inauguramos, e essa é uma ação que eu também chamo muita atenção para os senhores, que os senhores podem nos garantir que essas informações baixem e tenham capilaridade nos estados, que nós queremos fortalecer as compras institucionais para além do PAA e do PNAE. O que aconteceu no PNAE é um exemplo maravilhoso. Tem gente do mundo todo conhecer aqui o PNAE, que é você usar a compra da merenda escolar para fortalecer a economia local e para fortalecer a agricultura familiar. Talvez seja o maior exemplo que a gente tenha de compra pública e de um casamento, de uma política que envolve fortalecimento e boa alimentação para as nossas crianças com o fortalecimento da agricultura familiar. Nós queremos fazer a mesma coisa com os nossos outros equipamentos. Então, nós estamos começando a comprar nos nossos hospitais. Há duas semanas atrás, fizemos o primeiro contrato com o Hospital Conceição, que é um hospital federal no Rio Grande do Sul. Nós queremos que todos os nossos hospitais federais, os estaduais, passem a comprar. Nós estamos nos organizando com as nossas universidades, para que os restaurantes universitários, os hospitais universitários também comprem da agricultura familiar, aproveitando esse espaço que a legislação dá, de que as compras para a agricultura familiar, elas cumprem um rito burocrático diferenciado. E também estamos fazendo uma rota de oferta e de organização da agricultura familiar para vender para a nossa rede de comercialização privada. Tanto rede de supermercados, pequena rede de supermercados regional, e para todos aqueles que queiram se somar a esse esforço, hospitais privados, universidades privadas, a defesa, a gente está procurando para que isso aconteça também. Então, eu acho que isso aqui é uma frente grande, e aqui, sim, é só um começo. Porque nós, recém começamos, temos muito para andar. Aqui a agenda de água, que é uma agenda também muito bem sucedida, com resultados muito importantes. O ano passado, aqui nós temos a média do que a gente conseguia, vinha conseguindo fazer ao longo dos anos 2000. Aqui o que nós fizemos no primeiro ano do Brasil Sem Miséria, em 2011, 82 mil. O que nós fizemos no ano passado, 157 mil. Nós queremos, esse ano, 240 mil, Tiago? Ter construído, chegar em 240 mil cisternas construídas. Nós, pegando só janeiro e fevereiro, nós já fizemos 28 mil, já entregamos, isso aqui é cisterna entregue, entregue, pronta, já assentada no quintal da família, na propriedade. Então, estamos em uma rota importante, e o nosso desafio é que nós temos que crescer muito para chegar nas 750 mil cisternas que a presidenta se comprometeu. Na verdade, mais do que chegar nas 750 mil cisternas, nós queremos universalizar o acesso à água para essas comunidades e para essas famílias que vivem em situação isolada, sem acesso à água. Estamos em um trabalho importante. O secretário Arnoldo, que acabou de assumir, Gilberto, aproveitando, fique em pé aí, doutor Arnoldo, que é o nosso secretário da Segurança Alimentar e Nutricional do MDS. E um dos desafios também é levar cisterna de produção e ampliar a nossa agenda de cisterna de produção. Bom, vocês receberam esse material? Eu já falei muito, Gilberto, eu queria passar rapidamente para serviços. Na última vez, eu já tinha feito uma prestação de contas aqui da nossa agenda de seca, então, nós estamos com uma agenda importante que bate e rebate muito na agenda do Brasil Sem Miséria. Eu queria pedir para que os senhores pudessem olhar isso depois. Aqui, também, o Bolsa Verde, que é uma ação nossa destacada, como eu já disse, com o Ministério do Meio Ambiente. Nós já chegamos em 34 mil famílias, queremos fazer mais. Hoje, o Paulo dizia que nós vamos chegar, vamos passar das 70 mil famílias que a gente queria trabalhar. Ele está ali todo animado, nem vou dizer aonde ele quer chegar, mas, assim, nas 70 mil, com certeza absoluta, nós temos que chegar e queremos chegar esse ano. Então, junto, também, o Luz para Todos, que eu já tinha comentado, nós montamos uma estratégia que eu acho que vai ser muito eficiente, que é essa de cobrar nome por nome da concessionária e ter pontos de controle para que a gente garanta acesso à energia elétrica para a população pobre. Bom, acesso aos serviços públicos. Tem uma questão que eu queria também aproveitar, e aí eu vou detalhar mais rapidamente, porque eu acho que é uma tarefa aqui que os movimentos sociais, movimentos religiosos têm muito a colaborar. Nós estamos, junto com o Brasil Carinhoso, nós temos uma meta ousada de acesso à creche para as crianças todas no Brasil. A meta do Ministério da Educação é uma meta com relação a todas as crianças, mas nós temos uma preocupação grande e uma parceria grande para que as crianças do Bolsa Família possam reduzir a diferença que elas têm de acesso para a média nacional. As crianças pobres no Brasil têm um acesso à creche menor do que a média das crianças de 0 a 3 anos no Brasil. Então, nós temos uma meta de que as crianças pobres cheguem ao mesmo patamar da oferta de creche e do acesso à creche do que as outras crianças. Para isso, nós não podemos, estamos apostando fortemente no Primeira Infância, que é um projeto que o MEC vem desenvolvendo com os municípios de construção de creches, mas, para além da construção de creches, nós queremos ofertar creches agora. E, para isso, desencadeamos toda uma agenda com os nossos prefeitos. Para isso, é importante que os senhores nos ajudem, porque essa é uma ação nova. Muitos prefeitos não conhecem essa ação, e, por isso, nós estamos perdendo uma oportunidade, que é o quê? O mais caro não é construir uma creche. O mais difícil é construir, porque você leva dois anos para fazer isso, às vezes, um pouco menos, um pouco mais. Mas o oneroso mesmo é o custeio dessa creche, é manter o professor, é manter o educador, é manter o cuidador, é manter a alimentação, é manter a higiene, é manter essa creche funcionando. Então, o que nós decidimos fazer? As prefeituras que ampliarem vagas em creches, não vagas em creches, novas creches construídas, alugar um espaço, alugar um prédio, ou abrir vagas em creches conveniadas, com instituições religiosas, com movimento social, desde que creches em padrões claramente acertados e reconhecidos pelo Conselho Municipal de Educação. Portanto, nós não queremos espaços desqualificados para a criança pobre, nós queremos espaços de qualidade dentro das normas da educação. Essas novas vagas abertas, sejam públicas, sejam conveniadas, o Ministério da Educação vai antecipar os recursos do Fundeb, ou seja, o recurso de custeio, antes do nome dessa criança aparecer lá no censo. Então, abriu a vaga, informa o sistema do MEC, o MEC começa a repassar o recurso do Fundeb, independente se a criança é pobre ou não, porque nós queremos ampliar o acesso à creche para todas as crianças. E antecipa, às vezes, acaba antecipando em até mais de um ano, porque o nome da criança ia aparecer daqui a um ano. Na modalidade antiga, o prefeito só ia receber o dinheiro, a creche só ia receber o dinheiro um ano depois. Com o período da criança em creche, acaba sendo um ano, um ano e meio, dois anos, o ônus recaía todo, ou o custeio recaía todo sobre o prefeito. Agora, nós estamos antecipando esses recursos, é uma ação do Ministério da Educação muito importante, que tem que ser divulgada, que nós precisamos que sejam divulgadas. Portanto, eu peço o apoio dos senhores para que essa informação possa circular. Agora, se essa criança, se essa vaga for uma vaga para uma criança do Bolsa Família, nós, o Brasil Sem Miséria, está repassando 50% a mais dos recursos para além do Fundeb. através do Ministério da Educação, dentro do FNDE, mas são recursos extra, recursos, inclusive, livres, para garantir o quê? Induzir que essa ampliação aconteça, principalmente ou prioritariamente, ou que aconteça nos mesmos volumes que acontece para o conjunto das crianças. Com isso, nós temos uma expectativa muito grande de ampliar a oferta de creche, que é uma das grandes preocupações da presidente, e ajudar e apoiar a ampliação de vagas na nossa rede escolar. Nós também ampliamos os recursos para a merenda escolar, que é ampliado nessa faixa etária em 66%. Na área de saúde, também com o Brasil Carioso, estamos ampliando a oferta de vários serviços, inclusive a distribuição de vitamina A nas campanhas de vacinação, com isso, reduzindo muito a exposição das nossas crianças e melhorando muito a sua situação de saúde. Pode passar. Aqui eu queria fazer uma referência, só vou dar alguns exemplos. Tem exemplos em todas as áreas de coisas que nós estamos fazendo. Algumas que eu acho que chamam muito mais a atenção. Essa aqui, em especial, é uma que eu sempre falo, que é também uma determinação da presidenta, que é ampliar a oferta de ensino em tempo integral. O que nós, usando aquilo que eu estava dizendo, usando a inteligência, usando a capacidade do Estado brasileiro, a gente quer ampliar a oferta de escolas em tempo integral, também para todas as crianças, a meta da presidenta é chegar em 60 mil escolas em tempo integral. Nós sentamos junto com o MEC para tentar identificar se essas escolas em tempo integral estavam chegando nas crianças do Bolsa Família ou não. Fizemos um cruzamento usando o Censo Escolar e o Cadastro Único. Nós sabemos as crianças do Bolsa Família que estão na escola. Agora, nós queríamos saber as escolas, que majoritariamente são escolas onde nós temos crianças pobres, se elas estavam sendo as principais contempladas no Mais Educação. Então, aqui, em 2011, quando nós lançamos o Brasil Sem Miséria, nós sentamos com o Ministério da Educação, o MEC e o Ministério do Desenvolvimento Social e identificamos quais eram as escolas no Brasil que tinham mais de 50% de alunos do Bolsa Família. Se uma escola tem mais de 50% de alunos do Bolsa Família, é porque essa escola, provavelmente, as outras crianças não são do Bolsa Família, mas também são pobres, e, provavelmente, essa escola está em um território vulnerável, em um território pobre. E olhamos para trás o que tinha acontecido. E, para a nossa grata surpresa, uma parte das nossas escolas... Então, aqui nós temos, só para vocês terem uma ideia, por exemplo, em 2009, nós olhamos para trás, esse levantamento nós fizemos em 2011, a gente identificou que tinham 5 mil escolas já com escola em tempo integral. Dessas, 3.500 eram escolas que, na maioria, não eram crianças do Bolsa Família, até tinham crianças do Bolsa Família, mas não eram a maioria, e 1.500 eram escolas, maioria Bolsa Família. Portanto, vinha crescendo, mas não no volume que nós queríamos induzir. Então, o que nós fizemos? Fizemos esse levantamento e levantamos as escolas que eram maioria Bolsa Família e que ainda não tinham escola em tempo integral e que poderiam ter, porque tinham espaço para ofertar o curso no contraturno. Então, com esse levantamento, nós identificamos um conjunto grande de escolas que, mesmo tendo a maioria das crianças pobres, extremamente pobres, podiam ofertar a escola em tempo integral, seriam remuneradas dentro do Mais Educação, na escola em tempo integral por isso, mas não tinham feito. Fomos atrás das prefeituras, juntos, MEC e Ministério do Desenvolvimento Social, para dizer, prefeito, aqui no seu município tem três escolas que poderiam ser escola em tempo integral, são escolas que têm crianças pobres, vamos ofertar a escola em tempo integral e o resultado. Pode passar. Triplicamos em um ano as escolas em tempo integral sem construir escola nova, sem uma ação, foi uma ação de indução e uma ação de inteligência. Nós sentamos, identificamos um potencial, identificamos uma oportunidade para nós que queremos expandir o Mais Educação, para as crianças, para as escolas, para as prefeituras, e, com uma ação coordenada, nós conseguimos, em um ano, triplicar o número de escolas. Esse é o potencial que está aberto para nós, tendo o Cadastro Único. Esse é o potencial que está aberto para nós, identificando que nós queremos, prioritariamente, chegar nessas crianças pobres. E isso nós podemos tentar replicar nas nossas demais ações. Esse, eu acho que é um grande esforço que está para ser feito, vem sendo feito, que nós queremos expandir ainda esse ano. Vai lá. Estão me vendo? Nós queremos manter essa ideia de que, pelo menos, mais de 50% das escolas em tempo integral continuem sendo das escolas que têm maioria das crianças do Bolsa Família. Vai lá. Aqui, há uma ação também que nós fizemos com o Ministério da Saúde, que eu não vou me alongar, que é identificar todos os territórios onde nós tínhamos população pobre, no nosso mapa da pobreza, e que ainda tinham carência de unidades básicas de saúde. E foi lá que nós negociamos nas comissões tripartíticas para que fossem implantadas essas unidades básicas de saúde. Então, as UBSs, daqui para frente, elas passam a ser implantadas prioritariamente nos territórios pobres, assim como as cirurgias de catarata, assim como a distribuição de óculos pelo Olhar Brasil. Quer dizer, nós estamos usando o Cadastro Único e o mapa da pobreza para fazer esses serviços chegar prioritariamente nessa população. Aqui, eu queria, já terminando a apresentação, tem muita coisa que a gente não falou, mas já estourei meu tempo aqui bastante. Nós estamos com um site funcionando que foi feito para a Prefeitura ter uma ferramenta de trabalho, mas os senhores também podem acessar. Então, se tiver interesse em saber como é que funciona, tem aqui, brasilsemmiséria.gov.br, que é o Brasil Sem Miséria no seu município. Você entra lá e identifica quantas pessoas estão no Bolsa Família, qual é a oferta que a gente tinha. Lógico que a gente está com dados que são dados até o final do ano passado. Nossa meta é estar atualizando isso permanentemente, mas vamos ter dados para esse público do Bolsa Família com a gama de ações que a gente vê. Então, quantas cisternas foram feitas no seu município, daquelas 300 mil, daquelas 28 mil, quantas foram entregues no seu município, nos ajude a olhar, fiscalizar, identificar problemas e identificar oportunidades para que a gente continue trabalhando. E, por fim, aqui a nossa agenda, como eu tinha dito, esse é o terceiro diálogo que nós estamos fazendo. Queremos fazer um, logo depois do aniversário de dois anos, que é em junho, portanto, em julho ou em agosto, voltar a ir para uma atividade de mais fôlego, Tiago, uma atividade que a gente possa fazer, como nós fizemos da outra vez, se reunir em grupo, mandar o material antes para os senhores e fazer uma discussão que possa estar vendo essa troca e esse processo de elaboração. Nós estamos fazendo um diálogo permanente nos nossos conselhos, nas nossas conferências, indo para os conselhos, portanto, os senhores, membros de conselhos também, nos convoquem para que a gente vá fazer essa discussão, discutindo políticas específicas, política de assistência social, que é a nossa base, que é quem organiza o Brasil Sem Miséria em cada um dos municípios. Queremos ir no Conselho Municipal de Assistência Social, estamos permanentemente no Conselho, mas em todos os outros conselhos, estamos nos organizando para ir no Conselho de Saúde, acho que temos que ter uma agenda no Conanda, e assim por diante. Então, nos interessa, estamos esperando um convite para o Conselho de Educação, doutor Paim, vamos lá para fazer o nosso comercial coletivo, aqui em conjunto, a nossa parceria de sucesso. Então, e a ideia é que a gente possa continuar cada vez mais indo fazer esse diálogo setorial. Eu tive a oportunidade de apresentar o Brasil Sem Miséria e fazer uma prestação de contas na CNBB, estou à disposição para os partidos políticos, estou à disposição para as outras instituições, instituições, entidades. Portanto, para nós é um orgulho poder estar comemorando e apresentando as nossas realizações e ouvindo, como disse o Gilberto, críticas, acertos, corrigindo rumos e ouvindo sugestões e novas oportunidades. Estamos com o boletim do Brasil Sem Miséria também permanentemente sendo ofertado. vocês podem acessar dentro do boletim do Brasil Sem Miséria. Então, estamos às ordens aí para ouvi-los. Obrigado, desculpem pelo tempo. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto